Essa é uma história real, hashtag fica a dica Passei e vi você falando com outro alguém Meu mundo parou de girar por um segundo E nesse mesmo instante o filme passou na cabeça Como seria minha vida sem você? Me diz um velho ditado que os olhos não vê O coração não sente, só que foi diferente Aconteceu com a gente, meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter, sem ti não dá Meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter, sem ti não dá Vou seguir minha história Te guardar na memória E deixar isso pra lá Acenda que dois menos Nesse mesmo instante, um filme passou na cabeça Como seria minha vida sem você? Diz um velho ditado que os olhos não vêem, o coração não sente Só que foi diferente, aconteceu com a gente Meu coração sentiu, e logo veio a dor de pensar em te ter Sem ti não dá Meu coração sentiu, e logo veio a dor de pensar em te ter Sem ti não dá Vou seguir minha história Te guardar na memória Deixa isso pra lá É que pica a porta mas não prega Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu paro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Eu nem vou te contar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Eu nem vou te contar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Seguindo eu vou sem direção Tentar ficar longe dessa paixão Se foi assim que você quis Só me resta esquecer E não insistir A estrada é longa Solidão e desespero Eu vejo sua face no caminho inteiro Pode ser uma miragem Talvez seja a ilusão Aceito o som da sua voz Nessa canção Já tive outros braços Mas foi por apelo Na cama só você que faz do nosso jeito Já decidi Não vou mais tentar Meu refúgio é seu corpo E é o meu lugar E agora Como é que eu fico aqui do lado de fora? O gelado no frio O vento só me apavora Socorro e salto Tô sofrendo Abra de novo a porta do seu coração A estrada é longa Solidão e desespero Eu vejo sua face no caminho inteiro Pode ser uma miragem Talvez seja a ilusão Aceito o som da sua voz Nessa canção Já tive outros braços Mas foi por apelo Na cama só você que faz do nosso jeito Já decidi Não vou mais tentar Meu refúgio é seu corpo E é o meu lugar E agora Como é que eu fico aqui do lado de fora? O gelado no frio O vento só me apavora Socorro e salto sofrendo Abra de novo a porta do seu coração Coração Como é que eu fico aqui do lado de fora? O gelado no frio O vento só me apavora Socorro e salto sofrendo Abra de novo a porta do seu coração Vem a cor repertório O nome do Leozinho Manda abração pro meu parceiro Val E a galera tá Afogando Afogando a saudade Marraças Meu orgulho Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade No querosene O beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sofrimento Que nunca se acaba O beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sofrimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Mesmo dose ... ... ... ... ... ... É hoje que eu me acabo Na mesa de um par Vou tomar todas Eu vou me embriagar Pra tentar esquecer Que ela fez comigo Pegou tudo e foi embora Com meu melhor amigo Meu melhor amigo Olha que traição Ela não teve nenhum pouco De consideração Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco Não tem jeito não É hoje que eu me acabo Na mesa de um par Vou tomar todas Vou me embriagar Pra tentar esquecer Que ela fez comigo Pegou tudo e foi embora Com meu melhor amigo O meu melhor amigo Olha que traição Olha que traição Olha que traição Ela não teve nenhum pouco De consideração Olha que traição Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco, não tem jeito não Olha que traição Ela não teve nenhum de consideração Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco, não tem jeito não Galera massa, toca Léo Zinés Galera de Santa Luzia, Indiaroba, Umba Umba, Cristinápolis Tomado, Jeiru, Itabaianinha, tamo chegando Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Com uma paixão engana Quando acho que tá indo aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto sofre e chora o dono do bar tá dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Manda um abração pro meu brother Matheus E toda a galera de Ambupo e Bahia Escutando o Leozinho Tamo junto Com uma paixão engana Quando acho que tá indo aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto sofre e chora o dono do bar tá dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai A véu se desce o estourado Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai menino Vamos minha galera à distância Meu brother Marreta Divulgações Um abração pra galera do estúdio Moral Meu parceiro Johnny CD Vai menino A beijou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo machucou Noite do meu lar, fico imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro Genado Meu parceiro Gil, locutor E toda a galera massa de um baú Tamo junto Parede de um baú Abre o jogo Acabou, acabou Acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei, me entreguei Meu coração logo machucou Noite do meu lar, fico imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Meu amigão, joga a baixinha, joga a baixinha, joga a baixinha Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu patrão Elso da Cristina Poo Esse é moral Meu patrão Abel Lima Produções Vamos que vamos, morfim Essa é pra instantinha E quando bebe, perdeu o juízo Ai, Leozinho 10 Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha No começo tudo é flor No final tudo é espinho Você pensa que me engana Com seu jeitinho Toda caladinha você fica só de manha Não me engana Não me engana Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Vai, menina Tem que respeitar Toda caladinha você fica só de manha Não me engana Não me engana Quando vinha com caju Eu já ia com a castanha Não me engana Não me engana Ela se faz é de santinha Ela se faz Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Vai, menina Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Ela se faz é de santinha Se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Essa é praia santinha que quando bebe perde o juízo Valeu meu parceiro Jean Cavalho, compositor, estourado, salvador, tamo junto meu filho Na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e leozinho Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair Tem que respeitar Manda um abraço aqui pra galera da oficina Alves Meu parceiro Murilo Chapista, Ricardinho Pintura, Zaiuto Pintor Vai menino Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre, feito um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, falou da Lange aí Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Em sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre, feito um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da Lange aí Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Em sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica agora Explica agora Repertório novo do Leozinho Eu errei com você Quando me entreguei Quando eu aceitei o amor de outra pessoa Quando eu me envolvi Cego nem percebi Que já era bem tarde Por uma paixão que eu confiei Confesso, surpreso, me perdoar Com o coração aliviado, pronto pra te amar Lancei uma proposta e você aceitou Nós três agarradinho até morrer de amor Eu estou vivendo Eu estou vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair e tá gostoso Agora tem duas paixões Agora tem duas paixões em minha vida E não vou negar Não encontrei a melhor saída Não encontrei a melhor saída Nós três agarradinho até morrer de amor Confesso, surpreso, por me perdoar Com o coração aliviado, pronto pra te amar Lancei uma proposta e você aceitou Lancei uma proposta e você aceitou Nós três agarradinho até morrer de amor Eu estou vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair e tá gostoso Agora tem duas paixões em minha vida E não vou negar Encontrei a melhor saída Estou vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair e tá gostoso Agora tem duas paixões em minha vida E não vou negar Não achei a melhor saída Não achei a melhor saída Nos três agarradinho até morrer de amor Tem que respeitar Manda abraço pro meu parceiro ao estofado O moral de um baú pra Sergipe Vê se como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de arriscar a sorte Me encontrou Um papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela me falou Que depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe da mãe da mãe da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você, né E ela manda em você, né E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Vai, Leozinho 10 Repertório novo do Leozinho Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de encontrar a sorte Me encontrou Um papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela me encontrou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe da mãe da mãe da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Bora, Estância! E ela manda em você, né E ela manda em você, né E ela manda em você, filha educada tem que obedecer Vai, vai Minha galera massa de Tamadiru Bato na história do meu parceiro DJ Jairinho Repertório novo do Leozinho Meu patrão Lekson e a galera de Itapaianinha Tamo junto Tô aqui pra te contar Com você tá tudo em paz Esquece 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 Já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Já nem gosto do calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora é bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. Eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta B.S. Eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta André C.D.S. Oficina Lobotos Quadrilha Balanço do Nordeste Meu parceiro Rony E equipe rasga a farra Tô aqui pra te contar Com você tá tudo em paz Esquece Já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Já nem gosto do calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que da fora vem melhor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Já tomei Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta PS Eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta Estoura aí, papá Estoura aí, papá